Olá pessoal, bem-vindo ao canal Artwork. Meu nome é Fernando. Nesse vídeo eu quero demonstrar como remover totalmente a cor preta de uma imagem. O foco aqui é para aqueles que trabalham com impressão em DTF, mas serve para todos que queiram remover essa cor da imagem, independentemente da finalidade. Seguindo esse passo a passo, qualquer pessoa vai conseguir fazer isso, mesmo iniciante no Photoshop, e vou ensinar como gravar uma ação. E depois disso, nas próximas imagens, que queira remover a cor preta, com apenas um clique, isso será possível. Ou seja, você só precisa fazer esse passo a passo comigo somente uma vez, e depois nas próximas, vai remover a cor preta das imagens somente com um clique, e muito rápido. Se você não sabe, vai aprender isso hoje. Vem comigo, bora para o vídeo. Começando aqui então, eu já estou com o meu Photoshop aberto, e já com a imagem aberta. Essa é a imagem que eu vou estar fazendo a demonstração. E se você não sabe aí como configurar o perfil, e como importar, abrir uma imagem, no caso aqui, como o foco aqui é para impressão em DTF, tem um vídeo no meu canal, que eu ensino aí como configurar isso, tá? Se você quiser aprender também como configurar perfil, para que você tenha uma impressão mais próxima do que você está vendo na tela, assiste esse vídeo aí. Eu vou deixar o link na descrição também do canal. Então, como eu falei no começo do vídeo, eu vou gravar uma ação, para que você faça esse passo a passo somente essa vez. E depois, qualquer imagem que você importar ela, abrir aqui no Photoshop, você vai apenas dar um clique na ação, e ele já vai fazer isso instantâneo para você. Vai ser poucos segundos, menos de um minuto, já vai ter completado a ação, você vai ter removido a cor preta aqui da imagem. Caso, se você fizer tudo certinho aqui, tá? Então, é importante que você preste atenção, siga igualzinho aqui o passo a passo, para gravar essa ação, porque se tiver alguma coisa de diferente, pode ser que não dê certo. Aí, se acontecer isso, você assiste novamente o vídeo, e veja se não tem alguma coisa que você esqueceu, ou clicou errado, tá? De diferente. Mas é isso aqui, vai funcionar, vai dar certo. Então, aqui eu estou com a imagem, vou vir aqui na minha janela Windows, meu Photoshop está em inglês, mas eu vou falar em português, tá? Aqui vem aqui no Actions, é ação, no caso, e vai aparecer aqui. Então, tudo que você tem que fazer, é vir aqui na pasta, e vou dar um nome, pode ser aqui um nome, remoção da cor preta, um exemplo, um nome que você achar melhor. Vou colocar aqui, remoção, opa, seguilha, da cor preta. Dá ok, vai aparecer a pastinha aqui, que você acabou de criar ela, então, eu vou vir aqui no, deixar ela selecionada, vou vir aqui no ícone aqui, ó, onde tem esse maizinho, que é criar uma nova ação. Aí, você também dá um nome para essa ação aqui, no caso, remover preto. Remover preto. E, a partir desse momento, na hora que eu colocar aqui, gravar, vai, vai começar tudo que você fizer, vai, ele vai gravar, vai aparecer aqui dentro dessa pasta aqui, entendeu? Você está começando a gravar a ação, até agora eu não gravei nada ainda, mas assim que eu começar aqui, você não pode fazer nada de diferente, tá? Então, vamos lá. Bom, é, eu vou vir aqui na minha camada, você vai ver aqui em layers, do lado do canal, tem layers. Então, você vai dar dois cliques aqui, eu vou renomear isso aqui, ó. Aí, eu vou dar um nome aqui de design, pode ser o nome que você quiser, mas eu escolhi esse nome. Dá ok. Pode ver que já começou a gravar aqui, ó. Está gravando a ação. Com o meu canal aqui, eu vou dar um Ctrl J. Duplicar ele. E eu vou vir aqui no design embaixo, vou desabilitar ele aqui, ó. E vou dar um nome aqui também. Não vou deixar esse nome não, vai ser... Pode ser detectar preto. Detectar preto. Dá ok. Aí, tudo que eu vou fazendo, ele está gravando. Vai ver que isso aqui vai aumentando, isso aqui vai crescendo. Tá? E eu vou colocar isso aqui dentro de um grupo. Então, clica com o botão direito do mouse. E coloca essa camada dentro de um grupo. Já posso colocar o nome nesse grupo também. Vamos ver aqui, pode ser... Pode ser remover preto também. Remover preto. Cor preta, no caso. Dá ok. Certo. Então, agora eu já estou gravando aqui. Só mexendo com o mouse não acontece nada. Mas qualquer outra coisa ele vai gravar. Aí, por exemplo, se eu selecionar essa camada aqui agora, ele já vai aparecer lá. Selecionando a camada aqui, ó. Detectar preto. Aí eu selecionei ela. Eu vou vir aqui embaixo, aqui, ó. Onde tem ajuste de camada. Esse ícone aqui, ó. E eu vou criar uma cor sólida. É o primeiro aqui, ó. Cor sólida. Só que essa cor sólida minha aqui, ela veio como branco. Mas ela tem que ser preto, tá? Então, é só você mudar ele aqui, ó. Preto. Ou você vem aqui e coloca no RGB aqui, tudo zero. Ou aqui embaixo, tudo zero. Aqui é o comando aqui. Tem que ser preto. 100% preto. Feito isso. Você dá ok. E nós vamos, aí, agora, mover isso aqui pra debaixo do... Dessa camada detectar preto aqui. É só você selecionar e arrastar ela aqui assim, ó. E colocar ela debaixo. Beleza. Agora eu vou criar... Vou novamente em ajuste de camadas. Vou criar um outro ajuste. Agora será o ajuste preto e branco. Esse aqui, ó. Ele já tá aberto aqui. Eu vou mudar essa configuração do canal aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho mais pra aparecer tudo. Eu vou deixar tudo eles aqui com 100%. Todos os canais... O canal de cor aqui, ó. Vou colocar 100 em todos aqui, ó. 100% não é 100. 100. Valor de 100. Valor de 100. Valor de 100 aqui. Todos eles com 100. E continua gravando lá, tá? Não tá aparecendo agora aqui, mas... A ação tá sendo gravada. A ação tá sendo gravada. A ação tá sendo gravada. Então, 100. O último aqui é o magenta. Começa no vermelho e termina aqui no magenta. Beleza? Eu vou agora arrastar isso aqui pra cima. Aí, ó. Transformou tudo. Todinha ela no... Em preto e branco. Beleza? Depois que eu alterei o valor... Ela vai acontecer isso aí. Ela já... Ela vai mudar bastante a imagem. E... O que eu vou fazer agora? Agora eu vou... Eu vou vir aqui em canal, ó. Do lado de layers. Você clica aqui, ó. Nesse primeiro aqui, RGB. Onde está RGB. Você segura o CTRL. Segura aqui o botão. Vai mudar ali. Tá vendo que... Onde está o indicador ali mudou. Ele fez um retângulo. Então, quer dizer que você... Se eu soltar aqui, ele some. Olha lá. Aí eu vou dar um cliquezinho aqui, ó. No RGB. Ele fez uma seleção lá. Tá vendo? Ele fez uma seleção na imagem aqui, ó. Aí eu volto aqui pra layers. Voltei aqui. Layers. Eu vou vir aqui no meu grupo aqui. Nessa camada aqui, ó. Onde está remover preto. Eu vou selecionar ela. Não faz nada de diferente. Senão vai dar errado. E vou vir aqui em máscara. Onde tem aqui, ó. Do lado do ajuste de cor aqui. Esse retângulo com uma bolinha no meio. Vai aparecer aqui adicionar. Máscara. Na camada. Então, eu dou um clique aqui, ó. Aí, o que acontece? Ele vai fazer isso aqui, ó. Sua imagem vai ficar assim. Não. Dependendo da sua imagem, ela vai ficar... Vai ser melhor pra visualizar. Outras ficam mais difíceis. Mas é... Você vai ver isso aqui mais ou menos na tela. Agora eu vou vir aqui... Em frente... Nessa camada de baixo aqui, ó. Onde está black e preto. Eu dou um cliquezinho nela aqui, ó. E eu vou... Mudar a mistura dela. Que está normal. Então, eu vou colocar... Divide. Beleza? Pronto. Feito isso. Eu vou selecionar... Essa camada. Tá? Essa aqui é a minha camada original. Ela não acontece mais nada com ela. Eu desabilitei ela aqui. Você não vai fazer mais nada. Porque você... Caso você precisar voltar... Você comparar alguma coisa... Você vai ter sempre ela aqui como um backup. Aí eu seleciono essa... Seleciono essa... Essa e essa... Eu vou colocar todas elas dentro de um grupo. Um novo grupo. Aí você pode dar... Um ok. Fecha aqui. E agora você clica com o botão... Direito do mouse. E vem aqui. Merge. Fungir tudo. Entendeu? Aí... Clicou aqui. Pronto. É isso aqui, ó. Você já... Você pode até colocar o nome aqui agora. Pra finalizar. Que nome que eu posso dar aqui. Vamos pôr... Pode ser... Preto removido. Design. É. Design. Não. Preto. Remo... Vido. Ok. Eu venho aqui agora... Onde estava... Onde eu estou gravando a ação. E terminando aqui só... Tá um stop aqui, ó. Pronto. Terminou. Se eu fiz direitinho... Vamos fazer o teste agora. Vê se vai funcionar em outra imagem. Antes disso, deixa eu mostrar como ficou aqui, então. Aqui. Todo o preto da imagem foi removido. Como que eu sei disso? Vou colocar uma... Uma cor aqui embaixo. Aqui, ó. Uma cor preta. Pode ser qualquer cor, mas o preto vai aparecer melhor. Pode ser... Olha lá. Cor escura é melhor, né? Porque eu removi o preto, então... Olha lá. Tá vendo? Vamos comparar com a de baixo aqui, ó. Tá? Foi removido totalmente, ó. Entendeu? Agora, vamos testar a ação, ver se está funcionando. Eu vou importar uma imagem nova e vou aplicar a ação. Vamos ver se ela vai remover a cor preta da imagem. Vou importar isso aqui, ó. Uma coisa que eu esqueci de falar é que quando eu comecei a gravar a ação, a minha camada estava escrito background, igual essa aqui. Então, para a ação funcionar, tem que estar com esse nome aqui. Isso aqui você tem que estar atento, porque se no caso ela estiver aqui, vamos dar um exemplo aqui, eu vou mudar esse nome. Tá aqui, leia zero. Ela vai dar erro já. Ela não vai funcionar. Talvez sua ação esteja gravada corretamente, mas não é a sua ação que está errada. O nome do arquivo aqui, do arquivo não, da camada, tem que estar como background, que foi assim que você começou a gravar a a ação. Então, vou dar um exemplo, porque eu vou vir aqui em ação, onde está aqui, ó, a minha pasta, remoção da cor preta, que foi o nome que eu escolhi e comecei a gravar a a ação. Aí, se ela estiver fechadinha, eu vou vir aqui e abrir ela. Aí, você está vendo aqui que o player aqui está desabilitado, porque eu só tenho que clicar na, não na pasta, mas no começo aqui, ó. Que é o primeiro aqui. Aí, se eu der play, vai dar esse erro aqui, tá? Então, o que que eu faço? Eu vou selecionar aqui, qualquer outro nome que tiver aqui no full background, ela não vai funcionar. Então, eu venho aqui em layer, novo. Aí, eu coloco aqui camada para background. Aí, acertou. Agora sim, se eu der play, vai funcionar. Tá vendo? Apenas um clique. Qualquer imagem agora que você importar, abrir, você só tem que fazer isso, deixá-la como, no nome da camada inicial, background. E você vem lá, clica na ação, e ela vai remover a cor preta. Poucos segundos, tá vendo? Passa a passo foi somente uma vez mesmo, e agora deixa salvo lá, e você pode estar sempre removendo a cor preta da sua imagem. Aí, se você quer ver o teste aqui, vamos colocar novamente uma cor sólida aqui, escura aqui, embaixo da camada. Vamos lá. Totalmente removida. Funcionou. Bom, pessoal, o vídeo é isso. Espero que possa ajudar vocês. Se você não sabia como remover a cor, precisa remover, é só fazer essa ação aí, e vai funcionar para qualquer imagem, tá? O foco aqui é impressão e DTF, mas pode ser que outras finalidades também. E, se você gostou, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha. Tô começando agora, e vou fazer vários vídeos aí. Até o próximo vídeo, então. Valeu, obrigado. Tchau. 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 Tchau.